Uma licencinha para o Felipe Ramos, porque a gente acompanha agora a programação da CNN em espanhol. Vamos ouvir com a tradução de Lara Moamar. O presidente da República, Nicolás Maduro, o ministro da Defesa, denunciou que está acontecendo uma manifestação. Vamos ouvi-lo, o ministro de Defesa, Vladimir López. Estamos simplesmente perante um golpe de Estado. Devo dizer, um golpe de Estado, mais uma vez, com estes atores fascistas da direita extremista, com o apoio, claro, de atores imperiais, o imperialismo norte-americano e seus aliados e seus lacaios e seguidores. Bem, então, você vem acompanhando os acontecimentos desta manhã. Aqui em Caracas, muita ação, muitas coisas aconteceram de manhã, pronunciamentos de autoridades e concentrações de pessoas. Certo, Manuel, e como as mobilizações estão se desenrolando nas últimas horas, nos últimos minutos? Bem, como eu mencionei, o chavismo vai se concentrar também em apoio a Maduro e em frente ao Palácio de Miraflores. Algo previsível, como podemos esperar, Nicolás Maduro deve fazer declarações aos seus seguidores, que estarão concentrados aí, só no centro de Caracas, mais no leste, onde fica a sede da ONU em Caracas. Temos a concentração da oposição. Poucos minutos chegarão também, Maria Corina Machado e Edmundo Gonzalez Ruta. Mas, nossa, o colega está aí e vai nos contar o que está acontecendo. Então, Manuel, muito obrigado. Estamos fazendo um resumo completo, claro, de tudo que tem relação com as eleições na Venezuela, toda polêmica, o líder opositor venezuelano Leopoldo Lopes também falou no programa Conclusões desta cadeia na segunda-feira e expressou o otimismo com a mobilização popular, disse o que significa o começo de uma mudança na Venezuela. Vamos apresentar um breve segmento. Este é o começo do fim da ditadura, não tenho dúvida. Este é o começo do fim da ditadura. A Chávez são as pessoas. As pessoas votaram ontem, em março, e foi algo inegável. 70 a 30, o Chávez nunca ganhou uma eleição assim. Para dar contexto, no melhor momento, ele teve 56% dos votos. Sempre sonhou com 10 milhões de votos e nunca alcançou. E, claro, com essa eleição, estamos vendo que a coisa virou aqui. Essa base que, no momento, o chavismo teve, que apoiou também o Maduro. Isso hoje mudou completamente. Mudou e está a favor de Edmundo, da Maria Corina, da liberdade, da democracia. O começo de um processo que, sabíamos, seria longo, difícil. Ontem também ficou muito clara essa vontade. Hoje, ficou clara a vontade dos venezuelanos de defender e cobrar essa vitória. E, mais adiante, falaremos, claro, muito mais. Continuaremos falando sobre a Venezuela e o Akin Guzman Lopes, filho do Chapo. E, mais adiante, falaremos, deixem.